Olá pessoal, tudo Tudo bem com vocês, é o programa da Tamiris, chegando mais uma vez para vocês no dia de hoje. Hoje, sexta-feira, aguarde bem essa data porque amanhã nós temos um evento importante. Amanhã, dia 18, nós vamos ter um bazar de garagem. É, e a nossa convidada especial para falar sobre o assunto é a Silvia Ribeiro Martins, vice-presidente da Casa da Paz. Como eu sou madrinha da Casa da Paz, então tudo que acontece por lá, já falei para a Silvia, corre lá e fala, não pode deixar passar nada. Então, nós teremos isso amanhã, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos para o apoio cultural e eu volto já já com vocês, batendo um papo bem gostoso, descontraído, com a Silvia da Casa da Paz. Oi gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Para participar é simples, depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! Já de volta do nosso apoio cultural, vamos conversar com a Silvia e vamos saber das novidades, né? Nós temos aqui dois assuntos bem importantes, né? Vamos falar do bazar da garagem, que é o bazar na garagem. Eu vou perguntar para ela, por que esse bazar na garagem? Será que ela está cedendo a garagem dela para fazer o evento dela, o bazar? E depois também tem o aniversário da Casa da Paz. Tudo bem contigo, Silvia? Olá, Tamires, tudo bem? Graças a Deus, um prazer estar aqui novamente com você. Cláudio, a sogra, tudo bem? Tudo bem. E ela tricotando, crochetando. Tá, tudo bem, tá ótimo. Que tal, onde ela está? 92. Gente, 92 anos, 92 anos a sogra da Silvia faz um crochê maravilhoso. Eu tenho até um tapete lá no meu closet que ela fez, lindo. Colorido. Eu gosto de coisas coloridas. Diz que a gente vai pegando idade e a gente gosta das coisas coloridas, né? Não sei se é verdade, mas eu gosto. Sempre gostei do colorido. Colorido para mim é vida. É, gosto muito. Silvia, vamos falar então desse bazar na garagem. Por que bazar na garagem, Silvia? Porque o bazar é na garagem. Sério? É na garagem. Então, nós temos o nosso bazar já há alguns anos ali no centro, né? Próximo à Praça Japão. E esse ano nós fizemos todos os meses e a gente espera continuar assim. Vai ser a quinta edição esse ano do bazar na garagem. E o que é o bazar na garagem? Não é sobra. Não é, não é sobra. Não é, como é que fala? Resto. Resto. Roupas muito velhas. Não é descarte. Descarte, eu queria. Descarte. Não é descarte. É que nós temos um estoque muito grande. Então, uma vez por mês, mais ou menos, nós fazemos o bazar na garagem por um real. Um real? Um real a peça. Qualquer peça é um real. Então, é para baixar o nosso estoque mesmo, para favorecer as pessoas. Quem quiser para ter um poder aquisitivo menor, quer comprar um lote grande para doar, um lote para revender. Então, é a grande oportunidade todos os meses ali no bazar da garagem. Inclusive, agora, né? Para fazer essa doação aí para o Rio Grande do Sul. Nós já mandamos vários sacos para lá. E, às vezes, se a pessoa quiser, né? Uma oportunidade, nos ajuda e faz um ato aí de amor para quem está precisando tanto, né? Verdade. Silvia, como é que está de roupa de inverno lá? Porque o frio está chegando, né? É, o frio está aí. Hoje já está mais friozinho, né? Já está mais fresquinho. É, hoje está gostoso. E tem roupas lá, cobertores ou casaquinhos, jaquetas? É, do modo geral, no bazar sempre tem. Agora, elas já estão colocando, né? Substituindo as roupas de verão pelas de inverno. E alguma coisa tem lá por um real também. É, tanto para a população, né? Como você falou de baixa renda, que às vezes, né? Não tem o poder aquisitivo. Para ir na loja, às vezes, comprar um casaquinho de 150, 200 reais. Porque hoje uma jaquetinha, mais ou menos, no comércio está em torno de 150, 200, 300 reais, por aí. É, para vocês e também, como você falou, para mandar para Rio Grande do Sul, né? Porque está muito triste, né? Nossos irmãos gaúchos estão lá naquele sofrimento já faz boas semanas, já, né, Silvio? É, e isso vai, infelizmente, vai se prolongar por um bom tempo, né? Porque mesmo depois que a água baixar, muita coisa para ser reconstruída, né? É, vai anos, verdade. Vai anos, porque foi uma enchente e está acontecendo, né? Uma enchente bem severa mesmo. Então, agora, o que quiser comprar lá, então, é um real. É, nesse, no sábado, a partir das nove até umas quatro da tarde, é tudo um real. Lembre-se, gente, amanhã, sábado, dia 18, a partir das nove horas. Nove horas. Bazar e garagem. Qual o endereço? É na Avenida Rio de Janeiro, 4453, pertinho ali da Praça Japão, bem no centro de Morama. É, bem prático. Vamos deixar um contato para que as pessoas, se alguém não se identificar, uma vez nós falamos, né? Estava vindo uma família, não sei de que município, para o seu bazar. Você não estava ali na Casa da Paz, na Casa Nova, não estava, você estava na Antiga. Onde fica? Como que a gente faz para chegar lá? Era o pai, filha, mais três filhos, eu não sei lá. Era uma família grande que estava em busca do teu bazar. Vamos deixar assim um contato, Silvia, para aqueles, né? Às vezes você está na rua, não está encontrando a casa, a tal da garagem, como que vão fazer? Olha, para quem vem ali, está no centro aqui de Morama, ali na Avenida Paraná, por exemplo, virando na Avenida Flórida, que é bem no coraçãozinho de Morama mesmo, né? Ali naquela esquina, ali tem a Hering e outras lojas. Descendo, passa pela Estratos Farma, na esquina seguinte, é o POP, né? Que é o centro de atendimento dos moradores de rua, ao lado. Em frente tem o FISC, são todos pontos bem conhecidos, né? São pontos de referência para vocês. Referência, exatamente. E que vocês encontram bem fácil mesmo. E qualquer eventualidade, temos a Casa da Paz também ali, que tem o telefone. Tem a placa, né? O totem na rua. Tem uma identificação para vocês. O importante, porque o bazar está abarrotado. Está. A casa está abarrotada. Então, precisamos baixar o estoque, porque tem muita coisa de verão ainda, né? Tem. Para que possamos colocar as de frio. Nós temos alguns itens também, não é um real, mas também é muito barato. Nós temos cadeira para cabeleireiro, temos uma cama de solteiro, temos uma cama de hospitalar, tem um guarda-roupa de solteiro. Então, tem muita coisa lá que pode estar interessando também. Mas isso aí já é normal, né? Na nossa venda normal, que já é super barato. E as roupas, os utensílios que estiverem no bazar, é um real. Calçado. Como é que está de calçado? Tem muito calçado, só que a gente não desce para a garagem, porque o calçado é aquele problema. Você perde um pé, né? Mas está ali. Qualquer coisa dá para dar uma olhada também. Verdade. O bazar funciona de segunda a sexta? Ele funciona de terça a sábado. Terça a sábado. É, terça a sábado. Na segunda é o dia de pôr, está a casa em ordem, né? E aí, de terça a sexta, é das oito às cinco, direto. Não tem intervalo para o almoço. E no sábado, das oito ao meio-dia. Está vendendo bem? Está, está vendendo bem, graças a Deus. Ajuda muito na nossa despesa na Casa da Paz. É uma fonte de recurso muito importante. Que bom. Isso é ótimo. E você tem um sebo por ali também, né? É, o sebo é junto com o bazar. Então, para quem gosta de ler, temos livros lá. E quem quiser levar livros também? Também. Então, se você que gosta de ler, já está com estoque de livros? É, tanto nós recebemos e vendemos por um preço, assim, muito abaixo do preço de mercado. E tem livros novos, tem livros que vêm. Você está vendendo os livros? Vendemos os livros também. Isso não é igual a uma biblioteca, você vai lá, gosta do livro, leva e depois devolve. Não, não, é venda. Não tem, não dá para fazer mesmo, porque eles não devolvem, Silvia. É que a gente... É esse que é o problema. É um controle que a gente teria que ter mais recursos humanos envolvidos. E é um recurso financeiro muito importante para nós. Eu brinco, sabe o que que é? Tapewer. E livro não dá para emprestar, porque vai e fica. É igual o tempo do disco, né? O disco também ia e não voltava. E eu não voltava. Então, vamos cuidar dessa parte. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com a Silvia, porque ela tem outro recado para dar para todos nós, que é o aniversário, né? O aniversário da Casa da Paz. Temos uma outra novidade que vocês adoram. Eu não sei se ela vai permitir que eu fale, mas eu já vou falar, porque eu adoro, eu amo. O bolo de Santo Antônio. Nós vamos falar sobre ele. Você casou? Não? Tem medalhinha, certos pedacinhos de bolo, viu? Quem sabe você acha a medalhinha de Santo Antônio e vem o casório. Daí convida a gente. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já. Você sabia que com apenas 100 reais você já participa da poupança premiada no Sicred? É isso mesmo. Você concorre a prêmios de 5 mil reais por semana, meio milhão em outubro e um milhão em dezembro. Com apenas 100 reais você vai participar de mais de 2 milhões e meio em prêmios. Isso mesmo, vem com a gente. Já de volta do nosso apoio cultural, Silvia. Vamos falar do aniversário. Então, Tamires, 23 anos. Tudo isso, Silvia. Tudo isso. Gente, o tempo passa, hein? Foi no dia das mães, que caiu no dia 13 de maio de 2001. 2001? 2001. Então, fazem 23 anos que foi fundado ali pelo Monsenhor Antônio Luiz, que hoje é o Dom Antônio Luiz no Rio de Janeiro, o Bispo no Rio de Janeiro, que ele percebeu, né, a necessidade que as crianças ali do bairro estavam passando de alimento. Então, numa comemoração ali no dia das mães, ele falou, não, nós temos que tomar uma providência. O PET funcionava no salão paroquial e por algum motivo a prefeitura levou para longe. Aí o PET foi, mas a criança não foi. Eles comiam uma refeição na escola e uma refeição no PET. Aí ficou só a da escola. E ele percebeu que todas as tardes as crianças iam de casa em casa pedindo comida. Aí nessa comemoração do dia das mães, ele falou, não, nós temos que dar um jeito nisso. Nós vamos criar aqui a mãe dos pobres, a Casa da Paz. E foi fundada a Casa da Paz nesse dia, com essas palavras, para fornecer o jantar. Aí em maio também, né, eu sempre falo para você que tudo acontece em maio, né. Em maio de 2004, fazem 20 anos agora, eu comecei a ir com meus alunos do curso de farmácia. E aí a gente começou a fazer um trabalho paralelo com as crianças, né. E fomos crescendo, crescendo e hoje é isso que a gente está sempre falando aqui, né. Graças a Deus temos uma sede linda, maravilhosa. Muito abençoada. Vamos começar a ampliar já brevemente. Já estamos com o projeto na forma. E estamos com 460 metros quadrados. Vamos passar de mil. Gente, é incrível. Há pouco tempo, ela estava numa casa que eu falava, não sei como que você consegue fazer tudo o que faz num espaço tão pequeno. Daí veio a construção. Hoje ela está num sobrado, a Casa da Paz hoje é num sobrado, bonito, muito bem equipado. Sempre com um esforço muito grande da Silvia, por motivo do imposto de renda. Ela sempre está em busca do recurso. Ela está em busca incessantemente. Isso é muito bacana da sua parte, admiro muito por isso. Eu sempre falo para você, você trabalha 24 horas, né. Ainda bem que o Cláudio viaja, né Cláudio? Um abraço para você. Então, a sogra fica um pouco sozinha, mas vai fazer o quê? A Casa da Paz precisa dela. E agora ela já está aqui falando que já o projeto está na forma, porque tem que ampliar. O lote lá deu certo? Deu certo, o lote já está certo. Glória a Deus, só benção. Documentado, agora já estamos com tudo, tudo na forma mesmo para começar já. Isso que é gostoso, porque é sede própria. Sede própria, graças a Deus. Que legado que você fez. E ó, você fez uma boa lembrança aí do imposto de renda. Esse mês, o fim, ó, faltam o quê? Dez dias. Para? Para encerrar. Ah, então vamos lembrar, gente, de fazer a destinação em favor do fundo municipal, da criança e do idoso, para que esse dinheiro fique aqui no Morama. Não vamos deixar esse dinheiro ir embora, ele tem que ficar aqui no Morama. Não custa nada para ninguém, não custa um centavo. Então, se você faz a sua declaração no formulário completo, destina para o fundo da criança e para o fundo do idoso. E se você fizer aquela cartinha dizendo que quer destinar para a Casa da Paz, eu vou ficar muito feliz. Porque você não vai ter despesa nenhuma, você vai destinar. Simplesmente isso. E você pode fazer isso sem problema nenhum. Assim, você está ajudando agora ela com essa ampliação da Casa da Paz que se faz necessário. Quantas crianças tem lá hoje? Tamiris, nós estamos com quase 150 matriculados. Esse gente, ela veio aqui, ela falou em 90, agora com 150? É, depois estava com 117 e agora já estamos, parece que é 148, 149. Está limpa, arredondar os 150. Tem que ampliar depois. Ela vai ampliar a casa. Daí um dia ela vai chegar aqui e ela fala assim, nós vamos comprar o lote do fundo. Vamos ampliar a casa. Gente, como cresce, como está crescendo. Tá, graças a Deus. E estamos crescendo assim em tamanho e em qualidade. Nós estamos com uma equipe muito grande. O porte da nossa entidade requer legalmente que a gente tenha ou uma psicóloga ou uma assistente social. Nós já conseguimos ter as duas. Amém. Nós estamos acima da, acima não. Porque daí vai dar a impressão que está contra. Nós estamos superando as exigências da lei. Que ótimo. Graças a Deus. Temos pedagoga, assistente social, psicóloga, monitoras. E, então... Tudo o que se faz necessário para uma casa onde tem crianças. Isso. E muitas crianças. E com mais qualidade possível, né? É um suporte que precisa, né, Silvia? Não dá para ter uma casa como a Casa da Paz hoje, já praticamente com 150 alunos, né? Matriculados. E se você não tem esse amparato aí de psicólogas e tudo mais, né? E aquele abraço, aquele carinho, aquela gratidão aos nossos voluntários, né? Nós temos uma equipe maravilhosa também. Tanto no Bazar, porque lá é muita mão de obra, nós temos diversas voluntárias exclusivas do Bazar e temos as voluntárias que trabalham com as crianças lá na Casa da Paz. Então, tem aula de inglês, tem produção de texto, tem artesanato, tem... É tudo voluntariado. Que show, hein? Que show. Bom, tem que ter tempo de nós concluir o nosso assunto. Agora vai ter o aniversário dela. Vai ter algum evento? É, nós temos a missa, né? A Santa Missa, às 10h30, lá no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Sim. E depois nós vamos com as nossas mães, né? Com a mãe das nossas crianças, nós vamos fazer um almoço lá na Casa da Paz também, por adesão para quem confirmou para a gente. Até amanhã para confirmar. Verdade. Até amanhã para confirmar, gente. Então, vamos prestar atenção. Bolo de Santo Antônio. Gente, que delícia. Vocês já comeram o bolo de Santo Antônio? Para para pensar naquela massa... Eu vou deixar vocês com água na boca. Para para pensar naquela massa bem fofinha. O bolo não é queimado. Porque às vezes a gente compra um pedacinho de bolo e é bem queimadinho. Bem que eu sou suspeita a falar porque eu gosto de um bolo queimado, viu? Eu gosto, é sério. Mas aquele bolo é bem no capricho, né? É o tempo de forno. Todos eles é igual, né? Se é 20 minutos por forma, é 20 minutos até o fim de centenas e centenas de bolo. Depois elas molham assim com um leitinho doce, um leite condensado, bem docinho. Depois muito leite condensado e ele fica bem molhadinho. E depois, só por Deus, um cafezinho com leite. Esqueceu o coco, Tamir. Ai, o coco! O coco! E mais o coco. Então, nós na próxima semana nós já vamos começar a produção e... E começa a vender quando? Ó, Tamir. Elas vão fazendo e vão congelando, gente. É, oficialmente, nos 13 primeiros dias tem a trezena de Santo Antônio. Dia 1º de junho começa e termina no dia 13 com a missa de Santo Antônio. Então, oficialmente, esse é o período da venda. Mas a gente tem o problema do armazenamento, né? Então, a gente começa a fazer se as pessoas quiserem e adquirir, quiser ir buscar. Já pode ir comprando. A gente só espera o Padre Machado lá para fazer a bênção e aí já podemos começar a fazer a venda. E esse ano vai ter um diferencialzinho. O dia de Santo Antônio é no meio da semana, não sei se é quarta ou quinta-feira, o dia 13. E na paróquia vai ter uma grande quermesse em prol da reforma que está sendo feita lá. Uma reforma muito grande, estão ampliando a igreja. Vai ficar mais show ainda, mais bacana do que já é. Então, na sexta, sábado e domingo, 15, 16 e 17, alguma coisa assim, vai ter a festa na igreja. Então, como está muito próximo ali do Santo Antônio, nós vamos dar uma emendada. Nós vamos participar da festa da paróquia com o bolo de Santo Antônio. Vocês vão vender o bolo. Então, eu não tenho certeza se é quarta ou quinta, que é o dia de Santo Antônio, tem a missa de Santo Antônio, aquela cerimônia toda, levanta a bandeira, aquela coisa toda. Aí tem um intervalinho, acho que é quarta mesmo, porque daí quinta não tem. Na sexta já começa a festa da igreja. Aí a gente já emenda sexta, sábado e domingo lá com o pessoal da nossa paróquia. Que bênção, que bom isso. E o valor do bolo, os pedacinhos? Não muda. Não muda? Não muda. Continuamos nos cinco reais, já não sei nem quantos anos, né? Quatro, cinco anos. Verdade, sempre o mesmo valor. E a embalagem é a mesma, o bolo é o mesmo, é que é para que todo mundo possa saborear. Leite condensado com muito coco por cima. E a nossa meta para esse ano é quatro mil pedaços. Quatro mil pedaços? Todo ano a gente sobe um pouquinho, ano passado foi três mil oitocentos e quarenta, eu fiquei cem, Tamires. O meu estoque do ano, fiquei cem, porque zerou o nosso estoque. Esse ano a gente vai ter essa esticadinha na festa da igreja e o preço é o mesmo, então a gente espera arredondar os quatro mil. Isso tudo para engalhar fundos, para ampliação da Casa da Paz? Sim, o bolo de Santo Antônio, embora seja um dogma de fé muito importante da igreja católica, ele é o nosso alicerce financeiro, é o nosso maior evento do ano, é o mais conhecido, o mais tradicional, começou desde sempre. A Casa da Paz está completando 23 anos, eu imagino que deve fazer 23 anos que é feito. lá no início era só ali a comunidade, né, 100, 200 pedaços e a cada ano nós fomos aumentando, foi aumentando a nossa necessidade, foi aumentando a divulgação, o conhecimento das pessoas. Vem gente de toda a região buscar nosso bolo, graças a Deus. Também, só quem comeu para saber, o quanto que é saboroso o bolo de Santo Antônio. Como você imagina, vocês estão fazendo quantos pedacinhos de bolo? Quantidade, quatro mil. Quatro mil pedaços. Quantas medalhinhas vai ser distribuída? Ah, umas... Na massa. Umas mil, né? Mil medalhinhas. Mil, mais ou menos. Se você, né, está aí, muita gente fala assim, eu estou aqui encalhado. Tem tanta história bonita também. Tem, tem muita história bonita. Muita história. Então, façam parte dessa história linda do bolo Santo Antônio, que vale a pena, vale a pena mesmo. Mas é muito divertido mesmo, né? As pessoas compram o bolo, ai, eu quero ver... Primeira coisa que faz, né? Pega o bolo, já... Esfarela todo o bolo para ver se a medalhinha está no meio. Cuidado para não engolir. É verdade. Eu já encontrei a medalhinha, né? Então, é bem interessante tudo isso. Vale a pena. Vale a pena mesmo. O que você gostaria mais deixar aí, Silvia? Tirando as nossas brincadeiras. Isso aí. Você faz parte. É uma gratidão, né? A tudo. A Deus, a tudo isso que a gente tem, que a gente conquistou. Graças à colaboração de todo mundo, né? Muita gente. É Nota Paraná, Imposto de Renda, Programa da Tamires, né? É um conjunto muito importante de pessoas, de entidades, muitos colaboradores. E colabora diretamente. Agora, no bolo, pode doar um produto, pode ajudar a vender, pode adquirir, né? Ajuda a divulgar. Tudo isso é uma ajuda muito grande. E como você diz, faz parte da história do bolo, faz parte da história da Casa da Paz também. Com certeza. Que Deus abençoe grandemente. Amém. A todos nós. Amém. Gente, não esqueça. Amanhã, sábado, dia 18, Bazar na Garagem, tá? Foi deixado o endereço aí pra vocês, tudo bonitinho. É só comparecer e comprar. Um realzinho a peça. Para pra pensar. Se você ainda não ajudou nossos irmãos gaúchos, né? Que estão passando por um momento muito difícil. Então, faça uma boa compra e envie esses donativos para Rio Grande do Sul. Nós também fizemos a nossa campanha. E é muito importante. Eu vou para o apoio cultural e volto já. E o programa da Tamires chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. A qualquer momento, eu volto com muito mais novidades da Casa da Paz, o bolo de Santo Antônio, aniversário da Casa da Paz, né? Tudo que envolve a Casa da Paz. Eu sempre estive envolvida, por isso que eu falo pra Silvia. Sempre, qualquer novidade, procure o programa da Tamires. Nós estaremos aqui para ajudar a divulgar. O nosso trabalho social, fizemos também. Eu fico por aqui deixando meu beijo pra você. Obrigada. Obrigada carinhosamente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti